Não sou nem quero ser o seu dono É que o carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer da boca pra fora Ou você me engana, ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Tchau, tchau